Você quer ser perito judicial ou extrajudicial, podendo atuar também como consultor ou auditor financeiro em um mercado em franca expansão no Brasil? O Brasil conta atualmente com mais de 100 milhões de processos à justiça, carente de profissionais para atuar em perícia, auditoria e consultoria financeira, o mercado em franca expansão. O IPOG oferece o MBA em perícia e auditoria financeira, que é destinado para administradores, contadores, economistas, executivos e outros profissionais que queiram entrar nessa área e tenham oportunidades imensas para poder atuar no mercado em franca expansão. A especialização conta com profissionais altamente gabaritados, onde irá propiciar casos práticos, ferramentas e metodologias ousadas. A especialização divide-se em três eixos centrais, sendo o seu primeiro análise de cenários macroeconômicos, avaliação de empresas e avaliação de ativos tangíveis e intangíveis. O segundo eixo compreende as diversas áreas que o aluno poderá atuar, envolvendo direito civil, direito trabalhista, direito empresarial, recuperação judicial de empresas, dentre outras várias áreas do campo. O terceiro eixo compreende a perícia na prática, envolvendo laudos periciais, pareceres técnicos, dentre outras inúmeras áreas que o aluno poderá atuar ao longo da sua carreira profissional. Diante dessa imensa demanda que o mercado conta hoje, te convido a conhecer mais a especialização e se tornar um auditor, consultor ou perito financeiro para atuar no mercado brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto